O terror dos modinhas Sentado na areia da praia, camarão do lado Água de coco, reggae bolado Lembrei do passado Chorei, o mundão girou E graças a Deus os perrequeiros se calou Sentado na areia da praia, camarão do lado Água de coco, reggae bolado Lembrei do passado Chorei, o mundão girou E graças a Deus os perrequeiros se calou Dono de um passado sofrido Um pobre menino Tinha de tudo pra ser bandido Depois de crescido Afirmou a mente, não foi pro mau caminho Depois de algum passar do tempo Mostrou seu talento pro Brasil inteiro Hoje o menor encanta o mundo inteiro Sentado na areia da praia, camarão do lado Água de coco, reggae bolado Lembrei do passado E graças a Deus os perrequeiros se calou Sentado na areia da praia, camarão do lado Água de coco, reggae bolado Água de coco, reggae bolado Lembrei do passado Chorei, o mundão girou E graças a Deus os perrequeiros se calou Dono de um passado sofrido Um pobre menino Tinha de tudo pra ser bandido Depois de crescido Afirmou a mente, não foi pro mau caminho Depois de algum passar do tempo Mostrou seu talento pro Brasil inteiro Hoje o menor encanta o mundo inteiro Sentado na areia da praia, camarão do lado Água de coco, reggae bolado Lembrei do passado Chorei, o mundão girou E graças a Deus os perrequeiros se calou Sentado na areia da praia, camarão do lado Água de coco, reggae bolado Lembrei do passado Chorei, o mundão girou E graças a Deus os perrequeiros se calou DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas Sentado na areia da praia, camarão do lado Água de coco, reggae bolado Lembrei do passado Chorei E graças a Deus